e fala galera seja todos bem vindos aí mais um pin de 360 graus vou mostrar para vocês agora o trabalhinho com a zoe que é o comando limitador sempre junto né a petisqueira na mão os biscoitinhos petiscos ali e pode observar que o cachorro ele interpreta a mão do adestrador ó o meu petisco tá nas mãos e eu trago o cachorro sempre para junto de mim é interessante ressaltar que todas as vezes que a gente vai pagar o petisco no conceito positivo para o cachorro é ao lado da perna é sempre ao lado da perna pode observar que ela tá atenta tá lembrando que todas as vezes que a gente for fazer manobras que o cachorro vou trabalhar vou fazer é adestramento básico aí é importante que o cachorro não tenha feito a sua primeira alimentação para ele tá mais ativo ainda igual a zoe tá nesse momento aí pode observar que todas as vezes que o cachorro erra eu trago o cachorro para o mesmo o mesmo local que eu fiz o primeiro acesso com ele tá e o que que eu vou fazer cachorro eu vou trazer o cachorro para perto de mim coloco no comando limitador senta saio volto sempre lembrando que é importante a essa saída da perna esquerda à direita tá para o cachorro entender isso aí gente todo conceito do adestramento básico é intermediário ou avançado é as mãos tá a gente precisa entender ó que o cachorro precisa seguir as suas mãos então você coloca o petisco na mão ali vai fazendo trampo com cachorro pode ver que eu faço ali o o passe entre as pernas né que a gente chama de slalom de cruza joga o cachorro sempre para onde eu quero trabalhando com que trabalhando com petisco é o petisco que a raiz dos do do aprendizado é lógico que você vai ter aí o conceito do aprendizado contínuo intermitente e posterior a isso aí você tira né o petisco depois que o cachorro ele aprende sentar a deitar ficar aí vir é outros truques observa que ela tá sempre ali atenta às minhas mãos e o que a gente precisa priorizar também é o drive do cachorro né o hand drive o prey drive é e ó olha observa bem esse momento ó esse momento eu não me movimento eu faço o cachorro se movimentar né se eu quero deixar o cachorro realmente no full ou então trazer ele para perto de mim e no aqui geralmente o que que a gente erra muito a gente se movimenta né o treinador o adestrador vai se movimentar e o segredo não é que eu me movimente que eu me coloque numa posição onde o cachorro ele fica tranquilo não eu tenho que eu tenho que fazer o cachorro entender que é ele que precisa nesse nesse momento aí se movimentar tá olha zoe ela está se movimentando ela está olhando então é um trabalhinho que a gente está sempre fazendo o cachorro ele tá sempre aprendendo eu fiquei um tempão sem sem trabalhar com a zoe né então algumas coisas ela sabe outras coisas não é importante também ressaltar o abec andar para trás né geralmente as pessoas fazem o abec na parede eu não gosto muito de fazer na parede porque porque o cachorro ele tem uma sensação de estar preso em algum lugar aí quando você faz no no ar livre num ambiente livre aí o cachorro ele não assimila o abec então eu gosto bastante de fazer a esse treinamento no avulso no livre onde não tem absolutamente nada ou então quando tem é um obstáculo no meio de alguma coisa assim eu deixo como se fosse um corredor no meio de alguma coisa eu não gosto de pressão de de pôr o cachorro na parede observa que eu faço um gira é engraçado também que eu quiser mostrar para vocês aí como a gente tira o comprimento da patinha né você segura aí ó o que você tem que o cachorro tá interessado né e o cachorro vai colocar a patinha é óbvio que ela já tem essa manobra ela já tem esse entendimento então de repente você vai fazer com seu cachorro na sua casa um cachorro pouco de um cliente vai demorar um pouquinho mais mas são manobras que dá para ser feita com um pouquinho de técnica né um pouco de técnica você vai fazer observa aí que eu deixei